12 horas e 10 minutos, você que está em casa, obrigado pela sua audiência. Nós vamos trazer informações importantes sobre saúde. As secretarias municipal e estadual de saúde suspenderam a campanha de vacinação contra o sarampo. A meta era imunizar pouco mais de 340 mil crianças na capital e no interior. Mas essa suspensão foi feita depois que quatro crianças apresentaram reações adversas logo depois de serem submetidas à imunização. As crianças receberam a vacinação contra o sarampo e apresentaram sintomas como falta de ar e coceira pelo corpo. Elas foram atendidas e essa vacina, que é aquela da injeção mesmo, a dolorida, foi suspensa, é um lote especial enviado pelo Ministério da Saúde para o Amazonas devido a essa campanha de vacinação que agora está suspensa. É importante falar ainda para os pais que o que está suspenso porque as duas campanhas aconteciam simultaneamente é a campanha contra o sarampo, que é a vacina da injeçãozinha. A gotinha que é da poliomielite, essa continua sem nenhum problema, sem nenhuma dor, sem nenhuma reação adversa. Marcia Lasmar. 12 horas e 11 minutos, Amaral, vamos mudar de assunto, vamos trazer notícias de barreirinha e notícias de polícia, uma criança de 7 anos morreu depois de ser espancada pela mãe. Débora dos Santos, de 7 aninhos, chegou a ser transferida para o hospital de Parintins, mas não resistiu aos ferimentos. Um laudo pericial comprovou que ela foi vítima de espancamento. A mãe, que é adotiva, Raimunda Viana dos Santos, é a principal suspeita. A polícia vai pedir a prisão preventiva da mulher. Amaral. Já era para estar presa, destaque de polícia, que vem do Baixo Amazonas, uma criança espancada e morta pela mãe de criação. Fico me perguntando o que é que falta para a polícia prender, apurar principalmente e prender. Precisa fazer isso para que sirva de exemplo. Imagina, é violência gratuita contra uma criança. Inacreditável. Como vem esse tipo de informação? Pode tirar essa imagem daí, diretor. Pode tirar essa imagem daí. São 12 horas e 12 minutos. Olha só essa informação que a gente vai trazer outro destaque de polícia. Nessa madrugada, o Marcley Teixeira de Souza, de 30 anos, segundo a nossa estagiária tomado por um espírito de um super-herói, resolveu incorporar o tal do Homem-Aranha e escalar a casa de um policial militar no Ajuricaba, que de imediato ouviu o barulho no telhado, chamou o reforço para saber do que se tratava. Ele ficou pensando, Marcelo Asmar, será que é uma mucura que está andando em cima da minha casa? Será que é um gato que está andando em cima da minha casa? Aí depois ele pensou nos super-heróis da Marvel, né? Será que é um Homem-Aranha? Pois era, Amaral. Era o Homem tomado pelo espírito do Homem-Aranha, que acabou subindo lá no telhado. Foi cercado imediatamente quando o policial militar percebeu ali que tinha um caboclo lá, que não era mucura, não era nada, era uma pessoa. Lá no telhado, chamou a polícia e ele acabou despencando. Porque, afinal de contas, ele não era Homem-Aranha coisa nenhuma, não tinha nenhum poder, não tinha nenhum poder especial. E ele acabou caindo aí na mira dos policiais, as pistolas dos policiais. Que, olha isso, também é da estagiária do mal, que carinhosamente convidaram-no para que ele fosse ao décimo DIP, onde foi autuado por invasão de domicílio. Acho que deve ter sido autuado também por tentativa de assalto, viu, Amaral? Eu também acho que ele chegou lá, Marcelo Asmar, pelo telhado sorrateiro, tranquilo ali, pisando macio, na tentativa de entrar na casa, cometer o crime, só que... A casa caiu para ele, do Homem-Aranha. Ele foi surpreendido, tratava-se da casa de um policial militar que chamou reforço e o resultado é que ele acabou preso. A gente agradece a décima Companhia Interativa Comunitária, lá do Alvorada, pelas informações que vieram e chegaram muito bem à equipe do programa da comunidade. 12 horas e 14 minutos ontem à noite, a equipe do Honda, no bairro, realizou a prisão de Jackson, que vi da Rocha Pereira, de 21 anos, após ter assaltado Magno da Silva, de 27 anos, levando o celular da vítima. O Jackson já responde a processo por porte ilegal de arma de fogo, Márcia Asmar. E já teria cometido vários assaltos lá no Parque Riachuelo, zona oeste da capital. Ele pegou a moto do tio dele para efetuar esses assaltos, Amaral. No momento da prisão, foi encontrado com o Jackson três aparelhos celulares, sendo que um deles era do Magno. Ou seja, ele pediu lá a moto emprestada do tio, falou, tio, vou ali dar uma volta. Que nada, estava cometendo uma série de assaltos no Parque Riachuelo 2, mas pra ele a casa também caiu, porque não tem bandido super-herói e a polícia prendeu Amaral. O Jackson chega com o tio dele, telespectador, e chega assim, aí tio, me empresta tua moto, vou dar uma volta, vou dar um rolé, vou ali ver a gatinha, porque ela já fica impressionada quando vê eu na poçante acelerando. E aí o tio diz, vai lá, Jackson, vai lá, vai se dar bem, garoto. Quando o Jackson sai, o tio diz, ei, meu garoto, está indo ver a namorada, está prendendo aqui na motocicleta e coisa e tal. E, meu amigo, quando o tio vai descobrir, o Jackson estava praticando o mal, estava fazendo o arrastão, parava nas paradas de ônibus com uma arma, ameaçava as pessoas, levava o celular. E dessa maneira, Marcelo Asmar, tocava o terror na zona oeste de Manaus. O resultado é que ele não sabia. Jackson, meu amigo, no Parque Riachuelo, já tem o 20º Distrito Integrado de Polícia, tem policiamento de dia e de noite. Aquele mal que você cometia, agora já não está mais fácil, porque sempre tem uma viatura passando, e foi o que aconteceu. Acabou preso. Para a felicidade do cidadão de bem, que aguarda o coletivo na parada de ônibus, a partir de hoje, mais seguro, Marcinha. E outro amaral, ele já não é mais réu primário, ele já é reincidente, porque não é a primeira vez que ele sai roubando todo mundo, não. Munido aí de posse de uma arma de fogo, ele já responde o processo por porte ilegal de arma, e agora vai ficar preso por cometer vários assaltos. Não é só um, não. Para cada assalto vai ter uma pena diferente para ele aí. E aí, para ele, agora, já era. Quero saber se dessa vez, que da outra vez que ele foi preso por porte ilegal de arma, ele não refletiu muito bem, saiu, continuou cometendo crimes. Eu quero saber se dessa vez, já que ele vai passar mais tempo preso, ele vai pensar melhor, amaral. Puxa, Marcelo Asmã, então eu fiz uma avaliação errada, sabe? Porque eu não observei por esse lado. Então, o Jackson não estava indo ver a namoradinha. E o tio pensou, Jackson está tentando recomeçar a vida, como mototaxista, de maneira honesta, coisa nenhuma. Estava assaltando, fazendo arrastão, na zona oeste da capital, vai ter a segunda oportunidade de repensar a vida, como bem disse, Marcelo Asmã. Destaque de polícia que vem do sul do Amazonas, em uma itá, duas pessoas foram presas. Uma dupla que tinha a função de trazer, pelo menos, cinco quilos de cocaína para a capital amazonense, mas acabou presa em uma barreira da polícia militar lá de Humaitá, no sul do Amazonas, Márcia. Era o Eric Pedrosa e o Tiago Lima Silva Amaral. Eles estavam num táxi e na hora que eles estavam passando pela BR 319, ali pela barreira, trazendo a droga aqui para Manaus, eles foram parados e a polícia descobriu que dentro do carro havia pelo menos cinco quilos de cocaína e umas anotações aí que indicam aí esse envolvimento com o tráfico de drogas e acaba que eles foram levados para a delegacia interativa de Humaitá e vão responder por tráfico de drogas, Amaral. 12 horas e 17 minutos é mais uma dupla presa por cometer o crime de tráfico de drogas. Uma dupla que a gente imagina tinha a função de trazer o entorpecente para a capital. São cinco quilos de cocaína pura. Isso aí deve render pelo menos uns 70, 80 mil reais depois de misturada com todas aquelas porcarias que você já conhece, que a gente mostra aqui e o resultado é que os dois, na falsa esperança de ganhar dinheiro fácil, agora vão responder por tráfico de drogas. 12 e 18, nós vamos continuar com o destaque de polícia, dessa vez um destaque lamentável. Está a linha do programa da comunidade, o repórter José Carlos Amorim, que traz informações para a gente sobre a morte de uma técnica de enfermagem do SAMU, a Elineuza de Oliveira Marques, de 53 anos, que foi encontrada com marcas de espancamento. Tudo indica que ela tenha morrido depois de ser agredida com pauladas. E o José Carlos Amorim tem os detalhes para a gente ao vivo, por telefone. Olá, José, boa tarde. Para você, quais são as últimas informações? Olá, Amaral. Olá para você que está acompanhando o programa agora, o programa da comunidade. Amaral, esse é um crime que, por enquanto, para a polícia é um mistério. Aconteceu ontem lá no bairro do Imeia, na Zona Oeste, e quem relatou o fato foi o filho da vítima. Ele contou que eles dois tinham saído e, logo após, ele saiu para comprar comida, a mãe ficou em casa. Trinta minutos depois, quando ele chegou na residência, a mãe já estava no chão, desacordada e com sinais de espancamento. Ele acionou a polícia e nós conversamos com o delegado Paulo Martins, da Delegacia de Homicídios e Sequestros, que é quem vai investigar o caso. Ele contou que chegou ao local, a perícia também foi ao local, ela já estava morta lá na casa. Agora, aí que começa o mistério, Amaral. Isso porque os peritos não viram um sinal de arrombamento na casa e também algum sinal de pulo lá do muro da casa. Eles recolheram o material, a roupa do filho, que estava no momento que chegou, que foi quem relatou o fato, e também um pedaço de pau. Mas eles não acreditam que esse pedaço de pau possa ter sido utilizado para bater na vítima, para, de alguma forma, ferir ela e matar, porque não tinha vestígio de sangue nesse material. Os peritos recolheram também uma agenda dele e o celular e o delegado falou que, por enquanto, eles estão esperando o resultado da perícia para saber se foi um caso de homicídio ou de latrocínio. Agora, um detalhe interessante é que nós estivemos lá pela manhã e parece uma área bem pacata, bem pacífica, e nós conversamos com uma moradora de lá e ontem pela tarde, por volta de duas horas da tarde, ela foi assaltada, na verdade, ela foi roubada, da casa dela que estava fechada, os bandidos entraram e tiraram, roubaram de lá da casa dela um material de construção, uma espécie de espingarda de prego, foi assim que ela contou para a gente, e levaram, e hoje de manhã ela foi fazer o boletim de ocorrência porque ela acredita que possa ter envolvimento desses ladrões que invadiram a casa dela com a morte da enfermeira, da técnica de enfermagem na noite de ontem. O local onde ela mora é muito próximo a uma mata fechada, então isso são detalhes que eu acho que a investigação que teve, os investigadores que tiveram pela manhã vão levar em consideração aí para investigar esse crime, Amaral. Ô José, eu percebi que pelas suas informações, o filho já deve ter prestado depoimento, porque você disse que ele explicou à polícia que teria saído por meia hora para comprar comida, é isso mesmo? Isso mesmo, ele foi quem relatou à polícia, inclusive pela manhã nós estivemos no local e ele chegou e conversou, ele e mais um investigador entraram lá na casa onde ocorreu o crime e o investigador também foi conversar com ele, ele que relatou todo o fato e como ele era a única pessoa que estava no local do crime ontem à noite, as roupas dele também foram recolhidas pela perícia, mas nós conversamos com o delegado Paulo Martins e ele falou que é muito cedo ainda para indicar acusados e ele fala que realmente por enquanto é um mistério, mas o filho sim que relatou e contou todo o crime como aconteceu, 30 minutos depois que ele saiu para comprar a comida ele voltou e a mãe estava morta, a informação dizem que ela chegou a ser levada para o 28 de agosto mas chegou lá já tinha morrido e foi detectado traumatismo crânio encefálico, Amaral. Ô José, eu sei que você está apurando todos esses fatos aí, todas essas informações, eu acho isso fundamental para que a gente traga uma informação muito certa ao telespectador mas me vem algumas dúvidas aqui principalmente por que a Homicídios e Sequestros decidiu recolher a roupa do filho havia alguma marca estava rasgada a roupa havia marca de sangue isso tudo vai intrigando a gente porque está tudo muito certinho muito contado sair por meia hora quer dizer que ele cronometrou o tempo de saída essas coisas dentro do ambiente policial costumam realmente levantar suspeitas você observou isso aí também pela vizinhança se ele tinha um comportamento bom com a mãe como é que era a relação você pode relatar isso para a gente José? Exatamente Amaral eu também achei esse fato muito intrigante por isso eu questionei o delegado que está investigando o caso e ele preferiu se manter na defesa não criar expectativas sobre o envolvimento do filho mas foi recolhida a roupa dele porque na hora do crime ele era a única pessoa presente e isso realmente intrigou a polícia já que não tem marcas de arrombamento e não tem marcas de subir no muro ou alguma coisa do tipo recolheram duas agendas dele o celular e também as roupas dele porque os investigadores acreditam que possa ter envolvimento do filho nisso já que não tem nenhuma marca de arrombamento na casa nós conversamos com alguns moradores muitos preferiam não conversar com outros mas tudo indica que eles tinham uma relação muito pacífica nós não entramos em detalhes e ele aparentemente parecia muito tranquilo pelo que nós observamos no semblante dele que nós estivemos pela manhã e parecia muito tranquilo Amaral mas a gente é muito cedo ainda né pra acusar ou pra dizer algo mais Amaral muito bem obrigado José Carlos Amorim pelas informações ao vivo são 12 horas e 24 minutos é um caso viu Marcelo Asmal José Carlos falava ao vivo lá do centro da capital amazonense apurando as informações outros detalhes você vai acompanhar logo mais às 5h15 no jornal em tempo mas é intrigante e é fácil é fácil de sustentar o álibi do filho e logo de descartar a possibilidade dele como suspeito se comprovar exatamente só ver onde ele foi comprar a comida lá tem testemunhas se realmente ele esteve se não esteve já tem uma história mal contada e é assim que a polícia deve agir e a gente acredita que a equipe do delegado Paulo Martins da homicídios e sequestros muito competente deve elucidar isso nas próximas horas 12 horas e 25 minutos amanhã tem mais amanhã tem mais programa da comunidade uma ótima tarde pra você amanhã a gente se vê boa tarde e aí e aí e aí e aí e aí O que é isso?